Alô colega, vamos lá, o colega aqui pediu, o colega aqui, o Marcando né, o nome do canal dele, o canal dele é Marcando né, então ele me pediu aqui pra explicar, muito bem, eu tinha até, deve ser Marcos, não sei, vou te chamar de Marcos, eu tinha até Marcos, um vídeo sobre isso, é que o meu canal, eu cheguei, esse canal meio retrô, entrou aí no ar em janeiro, fevereiro, acho que foi início de março, aí eu tentando fazer a questão aí do registro aí no AdSense né, pra monetização, pra receber um dinheirinho no final do ano né, a gente vai juntando, cala bem, eu acabei deletando o canal e todos os vídeos e eu perdi, eu fiquei até com raiva, fiquei até desmotivado, mas vamos lá, eu tinha feito já esse vídeo, e deu muitas visualizações, é verdade, mas já que você está perguntando, eu vou colocar de novo aqui tá, pau de selfie né, eu vou fazer a mesma cara que eu fiz, pau de selfie, extensor selfie, é o que vem com a, tá, eu mudei, é o que veio com a, com a NaveCity NG100 tá, qual o problema, tá, vou repetir o que tinha lá, isso aqui fica com a folga, você colocava a, a NaveCity, a minha aqui tá na case tá, que eu comprei, então eu vou prender ela aqui, agora ficou uma maravilha, é prático ó lá, tem que voltar aqui o negócio, essa casezinha aqui não viu, tem um vídeo aí da case, eu tô até com o link da, do site, é um site japonês aí, é um dólar de quebradinho, legal, foi muito bacana aqui, parece que eu tô com a GoPro né, aqui assim, deixa eu desativar aqui o foco, vou ter que te mostrar no foco mesmo, então vamos lá, o que acontece, ele veio com aquele problema de folga, isso aqui não ó, tá firme, deixa eu ver o barulhinho que tá fazendo aqui é o que, peraí, ah não, é a música que eu tô ouvindo, firme, firme ó, não tem problema nenhum ó, agora que tá rirando, porque é um peso isso aqui ó, mas ó, firme, firme, não é aquele problema que ele tem né, eu posso virar ó, sem nenhum problema ó, e posso apertar mais aqui, ela não vem, ela vem com um probleminha aqui nesse, nesse pau de selfie, é aqui dentro tá, então eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, quem não viu, do outro vídeo que eu tirei, aqui quando você tira, tá vendo, ficou bem ajustado, tem uma catraquinha aqui dentro, ó, tirei, inclusive eu até pensei que o parafuso tá muito comprido na ocasião, serrei o parafuso e quase perdi essa peça, porque ficou curto, ficou curto aqui ó, dá pra ver a distância, deixa eu ver se o foco tá acionado, tá lá, ficou curto, mas, deu, vamos lá, vou tirar e vou mostrar aqui perto pra vocês, vamos ver se o foco vai pegar, quando é pra pegar, não pega, vamos ver agora, vai, bora, câmera, aí, olha lá, olha os dentinhos gente, tá vendo, e aqui dentro, aqui dentro, olha lá, não tem mais, aqui também tem uma engrenagem dentada, deixa eu tirar aqui essa borracha que eu botei, eu botei essa borracha aqui, foi só pra fixar só, tira a borracha só pra fixar, deixa eu dar o foco, aqui ó, tá vendo, ó, vocês tão vendo até lá dentro a porquinha, tá do outro lado, eu ranquei aquele miolo que tava aqui, e ainda peguei um negócio aqui, e estourei aqui, eu botei só essa borracha daqui, imaginando comigo que a borrachinha fosse, opa, que essa peça daqui, passando por dentro disso aqui, ó, e por dentro dessa daqui, ó, iria pressionar, iria pressionar assim, ó, ó, tá vendo, mano, eu botei por causa disso, mas é só, você elimina aquela peça que tem aqui dentro solta, só elimina ela, no caso, elimina, aí, e André, mas não vai fazer tec, 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 não, a própria pressão, pressão da peça, opa, deixa eu botar aqui de novo, não sei se eu tô me fazendo entender, tá, eu eliminei aquela catraquinha, aquela catraquinha, deveria funcionar, mas, talvez no modelo, né, comprar da parte, custa aí 60, 70 reais, obviamente, eles vão acertar isso, pronto, aí, tá, achou, tá, achou, pronto, aqui, ó, ficou uma rocha, ó, por quê? Porque aquilo acabava limitando, você apertava, apertava e não tinha jeito, ficava assim, balançando, eliminei, foi isso, eu tirei aquela catraca, ainda peguei o negócio e estourei assim, eu não me recordo se precisa até tirar aquilo, eu creio que não, tá, é só tirar aquela, aquela, umas dentadinhas que tem ali dentro, ele agora vai apertar, por quê? Ele vai fazer com que essa parte plástica, essa parte plástica aqui, ó, vai pressionar com essa outra aqui, ó, quando é pra dar o foco, tá vendo? Então, a porquinha tá do lado de cá, então, quando eu aperto aqui, eu pressiono essa daqui, com essa daqui, entendeu? Aí, pronto, acabou, é só você tira a sua, 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 tá, seu parafuso daqui, tira daqui, aí você vai fazer assim, vai cair, se eu não me engano, era solto aquele negocinho, né, vai cair a porquinha também, depois você bota no lugar, você tira, no meu caso, eu estourei, eu ainda, ainda, ainda tinha aqui, parece que tinha uma, 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 um formato, parece que era esse formato aqui, o formato da porca, de plástico, eu, eu tirei pra botar isso aqui, mas é bobagem, não precisa, só você tirar aquele negócio, mais nada, aí o parafuso vai passar direto, ela vai pressionar esse plástico aqui agora, com esse daqui, acabou, tá resolvido o problema, ok? Eu tinha feito, tinha colocado esse vídeo daqui, teve, ajudou muita gente, mas como eu apaguei o canal, perdeu, então, eu tô botando aí de novo, aí, como resolver, então, o título vai ser, como resolvendo, resolver o problema do pau de cef da, da, Nave City, né, NG100, então fica aqui esse vídeo resposta aqui, para o colega aqui, Deus te abençoe, tchau, tchau!